Que a luz de Cristo brilhe Nos envolva em amor E que o Seu poder nos venha mexer Que a luz de Cristo brilhe Nos envolva em amor E que o Seu poder nos venha por Ti Pra sempre, sempre e sempre a mim E que o Seu poder nos venha mexer